O Correio do Povo conhece a história do Brasília e do Rio Grande do Sul. Ele foi criado por Francisco Calda Júnior, logo depois da proclamação da República, logo depois da abolição da escravatura, e viveu uma época de grandes transformações, de grandes conflitos, que foram descritos ao longo da história.